Nina Nunes e Cynthia Calvillo subiram no octógono pelo CAR preliminar do UFC San Diego, realizado neste sábado, dia 13. E quem levou a melhor foi a esposa da brasileira Amanda Nunes, campeã peso galo, 61 kg, e peso pena, 66 kg, do Ultimate. O triunfo, em decisão dividida dos juízes, marcou a despedida da veterana dos octógonos. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Continuando. Logo após o final da batalha contra Calvillo, Nina retirou as luvas e as colocou no centro do octógono, sinalizando sua aposentadoria. Depois do anúncio de sua vitória, em entrevista ainda no CAGE para Daniel Cormier, a americana confirmou que esta foi sua última luta como profissional. Ela também indicou que pretende aumentar a família com Amanda, com a chegada de mais filhos. Vale lembrar que o casal já tem a pequena raiagem. Depois de três nocautes na sequência das lutas anteriores, o primeiro round do combate entre Nina Nunes e Cynthia Calvillo decepcionou. Com muito estudo e poucos ataques contundentes, a primeira etapa terminou sob vaias da torcida. O panorama seguiu o mesmo na primeira metade do segundo assalto, com a luta permanecendo em pé e sem muita ação por parte das lutadoras. Porém, restando pouco mais de dois minutos para o fim da etapa, Calvillo conseguiu aplicar uma queda e levou a luta para sua zona de conforto. Mesmo sem golpes contundentes ou ameaçar uma finalização, Calvillo fez o suficiente para levar a melhor e empatar o placar. Com ambos os corneiros avisando as atletas do provável empate na pontuação dos jurados, o terceiro round começou mais animado, com ambas buscando mais o ataque do que nos períodos anteriores. Mais eficiente na trocação, Nina conseguiu confirmar a vitória na decisão dividida dos juízes. Me conta aqui nos comentários, o que você achou dessa notícia. Muito obrigado a você que curte e acompanha o nosso canal.